Essa é a Elaine, professora da Escola de Educação Básica Fridolino Yuse do município de São Martinho. Ela e outras educadoras da unidade de ensino acompanharam os estudantes do quinto ano em uma excursão para visitar a exposição e as oficinas realizadas na quinta semana dos povos indígenas. Os alunos aprenderam dentro da sala de aula as questões teóricas relacionadas ao tema. E nesta terça-feira tiveram a oportunidade de ver na prática o assunto. Quando a gente viu a propaganda, a divulgação desse evento, veio a somar e encaixou certinho com a nossa temática. Lancei a proposta para os alunos, amaram também porque a gente vai ver a teoria na prática. Conhecer a nossa história, a nossa cultura, de onde veio as nossas origens. Hoje em dia a tecnologia está aí, mas olha só como que eles faziam tantas coisas, nossos antepassados, sem ter posse de nenhuma tecnologia. Então isso é incrível, porque faziam tantas coisas e tudo que a gente veio, está vendo hoje, tem um porquê. E esse porquê está lá atrás das nossas origens. Então é um privilégio a gente poder ter contato com um pouquinho disso. A Semana dos Povos Indígenas ocorre desde 2006 e de forma educativa o projeto busca sensibilizar a sociedade com relação ao tema. A ideia é trabalhar e valorizar esse patrimônio cultural da região, com foco na arqueologia e na história indígena catarinense. Dentro desse compromisso da pesquisa arqueológica, que a gente pensar nesse tripé de ensino, pesquisa e extensão, esse momento é um momento de fazer a difusão desse conhecimento. A ideia é compartilhar isso com a comunidade em geral e com as escolas da região, com os alunos. Ou seja, fazer o que a gente chama de transposição didática. Tudo que vem sendo produzido de conhecimento ao longo desse tempo, agora passar para os alunos, conhecer um pouco mais dessa cultura material que já está vivendo aqui na nossa região. Os habitantes pré-coloniais que viviam aqui na nossa região, tem datas aqui de pelo menos 8, 7 mil anos atrás aqui na região. Por meio de oficinas pedagógicas, apresentações e exposições, a comunidade pode ter acesso a essas histórias escondidas por trás de cada elemento aqui simbolizado. A expectativa é que milhares de estudantes de instituições do sul catarinense possam acompanhar de perto esse trabalho até o dia 12, na sexta-feira. São pelo menos 4 horários diários de oficinas. Essas oficinas são simultâneas, ocorrem o tempo todo recebendo as escolas. Elas iniciam 8 da manhã. Toda a programação está disponível na biografia do nosso Instagram. arroba.grupepe.arqueologia Na biografia tem um link e lá encontra-se toda a programação e também o próprio formulário de inscrição. Isso se tratando para grupos, mas a semana pode ser visitada por qualquer membro da comunidade em geral. Então é só chegar aqui no parque, conhecer um pouquinho mais da oficina, acompanhar a exposição e as oficinas que estão sendo realizadas aqui no local. A Semana dos Povos Indígenas está sendo realizada no Parque Diamante Mais Energia, em Capivari de Baixo, e conta com apoio do Programa de Educação Ambiental desenvolvido no parque. A parceria de longa data busca fortalecer as questões culturais e ambientais na região. E além das oficinas e exposições, os visitantes recebem mudas com nomes indígenas. A gente já tem essa parceria há uma longa data com o Grupepe, a Bruna e o professor Jovan. Então eles já desenvolvem alguns projetos aqui com o parque, projetos com a comunidade também, com o Programa de Educação Ambiental. E a gente trouxe essa parceria agora novamente, trouxemos essa Semana dos Povos Indígenas aqui para o parque. Estamos muito felizes de sediar novamente esse evento. Acho que tem tudo a ver com a educação ambiental, que a gente trabalha bastante. Essa conexão dos povos indígenas com a natureza, que são eles os verdadeiros guardiões da natureza. Eles utilizam dos recursos naturais, mas de forma muito cuidadosa. Então acho que tem muito a contribuir com a educação ambiental aqui para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.